Você procrastina? Está sempre deixando para depois o que deveria fazer agora e já perdeu várias oportunidades por causa disso? Agora você só sabe que está procrastinando porque você tem consciência de que você deveria estar fazendo algo e não está. E a grande questão é, se você sabe disso, por que você não deixa de fazer o que está fazendo e vai fazer o que deveria estar fazendo? E você não faz porque você ainda não é livre para escolher. Já ouviu a expressão, pense fora da caixa ou saia da matrix? Exatamente por isso. Você até sabe o que tem que fazer, mas não consegue fazer. Você está preso na caixa matriz e isso ocorre porque suas escolhas não são conscientes. Elas são um reflexo automático da sua mente condicionada e por isso você não consegue fazer o que deveria fazer, mesmo sabendo que deveria. A verdade é que você não está pensando de verdade. Você apenas reflete sobre as coisas e quando refletimos, assim como um espelho, refletimos uma base pronta. E para piorar, nem foi você que escolheu. E isso é o que chamamos de paradigmas ou crenças limitantes. Mas a boa notícia é que você não está destinado a continuar assim. Você só está programado. Se mudar sua programação, mudará completamente o seu destino. E eu sei disso porque eu passei a maior parte da minha vida programado assim também. Até que eu descobri as leis que regem o universo e como reprogramar a minha mente para ter sucesso em tudo o que eu quiser. E eu sei lá.